Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, aqui da Mirai Aces Corretora, eu sou Análise de Investimento e aqui começa o nosso encontro visão do mercado financeiro. Bom, a gente vai falar da semana passada, hoje é sexta-feira, terminando a segunda semana de dezembro, uma semana muito complicada, a gente começou a semana com uma preocupação muito grande em relação ao acordo, a assinatura do acordo comercial entre Estados Unidos e China, isso tornou o mercado financeiro global muito tenso, até porque no próximo dia 15 começaria a valer as novas tarifas para um outro universo de produtos da China e logicamente a gente tem visto, o ganho comercial causou sequela na economia mundial, então a segunda, terça foi assim, até que surgiu a confirmação, ainda na linha de rumores, de que o acordo seria assinado, num primeiro momento se imaginou até que seria postergada a data do dia 15 de dezembro para o começo de janeiro, mas não, eles assinaram o acordo mesmo, foi oficializado hoje e isso então é um peso importante que sai, uma pedra importante que sai do sapato é do investidor. Lá no Reino Unido, em relação ao Brest, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ele teve a vitória, então segue agora a caminho mesmo o Brest, isso também é positivo para a região, mas um ponto que chamou atenção além do acordo comercial foram as decisões dos bancos centrais sobre juros. O Fed, conforme esperado, não alterou a taxa de juros por lá e sinalizou que a economia está comportada, que talvez não seja mais necessário, não tem nem talvez, para 2020 ninguém espera mais corte de juros nos Estados Unidos. Na zona do euro, saiu o presidente Mario Draghi, entrou a Ligarge como presidente e a expectativa era grande para saber o que ela faria, ela deu continuidade ao que o Mario Draghi dá, não vai ter corte de juros no primeiro momento e os programas estímulos também não tendem a continuar como estão, nada especial. Aqui no Brasil veio a confirmação da queda da Selic de 0,5%, então a taxa Selic analisada 4,5%, logicamente isso, e a sinalização que pode ter mais, né? Logicamente a inflação veio um pouco mais salgada aí no curto prazo, principalmente por causa de carne, né? E o dólar, que chegou em um patamar forte, mas o dólar já com essa questão do acordo comercial já começou a ceder, hoje já está fechando 4,10%, com viés e caem ainda mais. E isso tudo se soma mais notícias positivas sobre atividade econômica. Saiu o IBC-BR hoje de 0,2%, foi o melhor dado desde junho de 2015, lembra que a gente falou aqui que o PIB de terceiro trimestre superou expectativa e já demonstrava que a economia estava retomando, né? Vendas do varejo, uma série de indicadores mostrando que a economia do Brasil já está se recuperando. Esse IBC-BR, ele é visto como PIB mensal. Então, o que acontece? O melhor de outubro sinaliza que o PIB do quarto trimestre virá bom também, e isso ajudou. Tanto que a S&P, ela até sinalizou que possa melhorar a nota de queda do país em breve. Lembra que o Brasil perdeu o investimento de grade lá atrás com a crise, e talvez ele venha até antes do que a gente imaginava. Claramente o Brasil está entrando numa rota de evolução enquanto o mundo está desacelerando. Isso vai chamar a atenção dos investidores do mundo inteiro. A gente sabe que o investidor estrangeiro aqui no Brasil está fora, só está observando, mas com a confirmação dessa recuperação, quanto mais melhorar, isso em algum momento vai chamar essa atenção. Lá fora caindo e aqui subindo. Então foi uma semana positiva, ela começou muito pesada, mas ela ainda conseguiu fechar o Ibovespa, fechar próximo a 1% e o dólar com viés de ficar abaixo de 4,10. A pesquisa Selic dessa semana, a gente fala, já houve alguma alteração até de PIB, né? Eu só vou revisar, mas eu tenho certeza que na próxima segunda-feira, na nova revisão, os números já virão melhores, tá? O dólar para final de ano saiu de 4,10 para 4,15, está 4,10 hoje. O GPM de 5,52 pulou para 5,79, a gente pode falar que tem um efeito carne também, né? O IPCA de 3,52 para 3,84, mas ainda abaixo da meta, então está muito tranquilo. Selic continua em 4,5, no final do ano, já está dado, né? Foi feito o corte agora. O PIB pulou de 0,99 para 1,10, né? Então assim, o cenário tende a melhorar. Para a semana que vem, lembra que já há muitos meses o mercado financeiro ficava atrelado à tweetada do Trump sobre guerra comercial. É, um bom humor no dia, mal humor no outro. E agora, com esse acordo, não que tudo é céu de brigadeiro, não, mas o acordo vai fazer com que a China compre mais produtos dos Estados Unidos, e é meio o que o Trump queria. Essa compra de mais produtos dos Estados Unidos vai esbarrar no Brasil, sim. Eu não vejo isso também como preocupante, né? Porque eles estavam comprando carne no Brasil, o que fez o preço aqui disparar, a própria inflação nossa, mas eles vão comprar mais carne dos Estados Unidos, dá um equilíbrio, né? Soja, o Brasil já exportou muita soja para a China nesse intervalo de meses. Vai comprar mais nos Estados Unidos? Ótimo, eles precisam, né? A população é enorme, então é outra fonte que ajuda a equilibrar, né? Senão os preços disparam e fica inviável tudo, né? Para a semana que vem, se não tem mais guerra comercial, os investidores vão ficar atentos a outras variáveis, que é a agenda econômica. E a agenda econômica é bem tranquila na semana que vem. A gente tem, nesse período do mês, sai muito indicador de inflação, né? Então a gente vai mensurar aí como é que está a inflação dos países, né? E a gente entende que esse acordo comercial e sem notícias negativas no radar, né? A gente pode continuar tendo um rali nas bolsas de valores. Vamos confirmando isso, né? A gente volta a conversar semana que vem para atualizar vocês, mas é importante. Essa questão da acordo comercial muda totalmente a configuração do mercado acionário no mundo e a nossa visão, o nosso cenário de economia melhorando é muito positivo para as empresas, para a bolsa de valores, renda fixa para baixo cada vez mais, o investidor tendo que rever sua alocação, porque ficar em renda fixa com a Selic caindo já não tem juros real, né? Ele vai ter que buscar risco na renda variável, seja ações, seja a pola imobiliária. A gente volta semana que vem. Um grande abraço a todos. Até mais.